É pra dançar! É pra dançar! Ei gatinha, ei gatinha, chega junto, não te encabula, dança esta pedra, eu estou no comando, Tone Pasta, Tone Pasta, pra você se apaixonar, pra você se apaixonar. Tone Pasta, Tone Pasta, esse garoto não toca, ele deposta. Tone Pasta, Tone Pasta Tone Pasta, Tone Pasta Tone Pasta, Tone Pasta, Tone Pasta, não tem outro, não tem pra ninguém. Tone Pasta, Tone Pasta Tone Pasta, Tone Pasta, chama-se Tone Pasta, Tone Pasta, o gostosão das gajinhas de Maceió. Ei gatinha, ei gatinha, chega junto, não te encabula Dança esta pedra, eu estou no comando Tony Prasta, Tony Prasta, pra você se apaixonar Pra você se apaixonar